Vamo não, vamo não, joga a mão pro outro! É isso que tem gosto da mãe, pô! É isso que tem gosto da mãe, pô! É aqui, ó... Assim, ó... 2.00 MC vão cair pro Magmaid, é o que vocês querem ver? 2.00 MC vão cair pro Magmaid, é o que vocês querem ver? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. O beat A do GTA, não vim pra causa empate, eu vou juntar os personagens, GTA com Mortal Combate, cê sabe que seu verso é em BPUB, eu sou o Scorpion, e na batalha eu mato o Big e o Smoke, então, é outro personagem da fumaça, então você perde agora perante essa praça, porque isso daqui é batalha de freestyle, hoje você perde nessa batalha É cabo frango Reptile Ah, é cabo frio Reptile Só que eu tô em cabo frio Então pode me chamar de Sub-Zero Mas infelizmente porque agora eu vou mandando E MC Adrien na minha frente Eu não tolero Mano, você tá falando que eu sou CJ Mas sabe que agora negoção a rima é essa Ah, é claro que eu sou CJ Porque hoje eu vou matar o Adrien Fiz essa missão de bicicleta Eu decidi que ele era o CJ Pra ver que esse argumento agora não tem delay Falou que o Sub-Zero Ele não se intromete Eu sou o James Bond, Sub-Zero-Zero-Sete Você é Zero-Zero-Sete Mando não proceder, é Zero-Zero-Sete E hoje está num bom dia pra morrer Então, e se liga que agora é essa parada Eu tô pra matar e você tá pra tomar porrada Um dia pra morrer é um filme que tem Só que esse cara agora comigo não ficava bem Um dia pra morrer nesse pistilha não prospero Um gol é duro de matar e é 2.0 É, 2.0 só que você não é radical E por isso eu vou te matando tomar no meu Nescau Sabe mano que agora negoção a hipocrisia É um belo dia pra morrer E nasce todo dia Nasce todo dia nessa poesia Porque a camisa é de Jesus que volta no terceiro dia Então eu rimo nesse sapatinho Falou de Nescau Na batalha você se fudeu todinho Eu tô aqui no terceiro dia inteligente Eu sou o Espírito Santo Eu sou o Onipresente Aê Pega aqui essa parada Igual o Lázaro Cê vai ter uma porrada Rapaz, gente, é naquele pique Vamos fazer muito barulho Vê essa batalha É isso família, certo? Então, aqui do meu lado é o negoção Aqui do meu lado é o meu mano Adrien, certo? É isso Quem gostou das demais do negoção Faz muito barulho Mas quem gostou e acha que meu mano Adrien Levou esse primeiro round Faz muito barulho Negoção Adrien Adrien 1 a 0 Vamos lá, W7 Aí rapaziada, vamos pro alto geral Mota a mão pra cima Vamos pro alto geral, tá ligado? Mota a mão pra cima Mota esse ponte aí Vai vir aqui, tem assim ó Ó, ó, ó É isso é batalha do forte É a melhor vibe do Brasil Mata esse cara no dia Mata esse cara no dia É isso é batalha do forte É a melhor vibe do Brasil Mata esse cara no dia Mata esse cara no dia Eu já sei Sabe meu mano que negoção vai chegando seu sensei Sabe meu mano que infelizmente você vai tomar esculacho Eu sou o Zan, tipo Karate E hoje eu te ganho nem boto o casaco Infelizmente eu sou emiciado E que nessa batalha que para do saco Tem um lance, o verso eu rimo Sabe meu mano, eu ando no rimo E só me dá gay, mas eu já volto sorrindo Sabe? E infelizmente no verso eu sou inabalável Pode chamar de coração de terra Porque eu sou inevitável Inevitável, sabe cê pede agora Com o pato reto cê fala Que seu coração é de ferro De ferro controlo, eu sou magneto Calma porque na batalha Sabe agora Casacai cê falou de Karate Kid De foto, não sou samurai Nesse beat você pede, cê calma Você não encaixou agora no drill Cê não pode ir falando Agora eu tô falando Eu quero que canta até mais que fuzil Só que cê fala de Karate Kid Nessa batalha cê não tem virtude Pega casaco e tira casaco Só que tá te faltando atitude Eu tô falando de verde Muito forte, ignora Cê sabe meu mano Que agora sou sujeito Amistado em que faltasse atitude Eu não colava no front E eu nem contava meu nome E se liga meu mano Sabe que essa é a improvisação Se eu fosse covarde Não botava o nome Não procurava a minha evolução Ele cantou o nome na folha Só que agora O peço já pode Cê não contava que eu era o filha Você escreveu teu nome No meu Death Note O que acontece contigo? Depende que dessa base te mastigo Que nessa parada tu sai, você tá me matando Você quer falar que vai me matar? Sabe meu mano, você tá pagando Infelizmente é iniciado e você quer me matar? Não é só você que tá tentando Isso vem da verdade, eu queria ver agora que é minha perícia O Adrien não vai me matar porque eu não perdo nem pra polícia Eu não tô tentando te matar nessa batalha, tu sabe não tem trajetória Pra você que é cuzão, fica vivo pra contar a história E você tem que entender, nessa parada eu faço aqui, pode crer Rap é igual os jogos morais, é sobreviver e sobreviver Sobreviver e sobreviver, sabe meu mano que eu vou te falar Só que aqui cê tá pra morrer e negoção que já tá pra matar Você falou que não vem tanta história, sabe meu mano que é sem caô A chuva cai e cê tá no forte e você só conta história de pescador Nas questões, nas questões, nas questões, pescador de ilusões Eles se rima, pescador, revoluções Só que o Marcos não tem que entender, hoje a família cê é babaca Se eu desço agora, quebrou sua mapa, toca o N pelo R, daqui você é Rapa É isso rapazadinha, tá muito barulho e pescador Rapazadinha, quem gostou e acha que meu mano adem levou esse segundo round, faz muito barulho É isso, quem acha que negoção ganha esse round, faz muito barulho Certo família, a área é pra próxima fase, correto?